Pois é, Natália, mais suspeitos de roubarem carros caíram aí na mão da polícia. Dessa vez foi o pessoal da Guarda Civil Metropolitana, da Romu, da Ronda Ostensiva Municipal. O roubo foi lá na região do Garavelo no sábado. Muito rapidamente, hoje na parte da tarde, eles conseguiram chegar até esse veículo e até as supostas pessoas que roubaram o carro. O GCM Jesus está aqui com a gente, junto com a equipe dele, e eles vão contar pra gente como que eles chegaram a essas pessoas e o que aconteceu. Boa noite. Boa noite. Hoje a equipe em patrulhamento, às 14 horas, ali no Jardim Presidente, copiou um veículo HB20 preto e ao pesquisar a placa em nosso sistema, constatou-se que o veículo estava no sistema com produto de furto, produto de roubo. E de imediato a equipe já procedeu com o desembarque e abordou um cidadão que estava ali nas proximidades. Estava ali próximo do carro. Positivo. Esse cidadão, já num momento meio de desespero, após busca pessoal, ele relatou que simplesmente estava guardando o veículo para outra pessoa. A equipe, em parceria com informações da Romud e Aparecida, conseguiu o contato da vítima. E a vítima repassou características do agressor, do autor desse roubo aí. E também o cidadão ali abordado repassou características. A equipe procedeu com o patrulhamento intensificado ali na região e logrou êxito em abordar dois cidadões que um deles batia completamente com a característica ali repassada. Nesse exato momento, a equipe realizou a abordagem aos dois e, incrivelmente, com um deles se encontrava uma chave do veículo e o outro, que condizia com as características aí repassadas pela vítima, estava junto. Nesse momento, nesse momento, a equipe percebeu ali que se tratava possivelmente de uma quadrilha e conduziu os três. Todo mundo ali na região do Jardim Presidente. Todos os três na região do Jardim Presidente. Foi dado voz de prisão ali para os três e foram conduzidos para a autoridade policial aí. E tem uma equipe nossa nesse exato momento na central de flagrantes, sendo ouvido aí pelo delegado, né? Possivelmente, o que estava com o veículo em sua garagem será enquadrado aí no artigo de receptação, assim como que estava com a chave. E o que estava aí com... que a vítima identificou, né? Que a vítima também está lá na central. Ela identificou o autor. Esse daí provavelmente será enquadrado aí no artigo de roubo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, pessoal da GCM. Pois é, a GCM também é uma força de segurança que nós temos, muito atuante. Inclusive, tem também esse papel de ronda ostensiva, que é o papel da Romu, que chegou aí a esses supostos ladrões de carro. E o carro ainda bem voltou para a vítima. Natália?